É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agita E a batida perfeita Juntou com as amigas e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega caduaba Abre a geladeira Pega caduaba Vai embrasando Chamo as amigas Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar De ter a consciência que o Freud tem seu lugar Fedeu, GG 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 Fedeu estão É um ân Fedeu, GG Sexy, you know? Sexy, you know? Sexy, you know? Oh 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 E aí, vamos decidir o primeiro finalista, certo? Por ordem de beat, barulho pra quem gostou dos beats do Spin? Oh Barulho pra quem gostou dos beats do Matano? Oh Só pra confirmar, Spin? Oh Matano? Oh Spin